Olá, eu sou a Tabata Lima e esse é mais um vídeo oferecido pela Secretaria de Cultura de Franco da Rocha pelo Programa de Oficinas Culturais 2020. E no nosso bate-papo teatral de hoje, nós vamos falar sobre memória, isso, para decorar texto. O que a gente pode fazer para treinar a nossa memória? Eu vou ensinar um jogo muito bacana. Vamos lá, confere comigo. E o jogo hoje é Minha Tia Foi à Feira. Será que eu vou lembrar tudo que ela comprou? Vamos ver? Muito bem, meus amores e minhas amoras. Hoje, então, no nosso bate-papo teatral, o assunto vai ser memória. Olha, isso mesmo, por quê? O maior medo de todo mundo que entra para fazer um curso de teatro é Meu Deus, e agora? Como que eu vou decorar um texto? É muito texto, como que eu vou lembrar tudo? E se eu esquecer na hora da apresentação? E se me der um branco? Como que vai ser? Calma. Respira, que está tudo certo. Até chegar nessa fase de a gente ter que decorar um texto, Muitas coisas acontecem, muitas águas rolam E hoje eu vou ensinar para vocês um jogo, uma brincadeira, podemos dizer assim Que vai ajudar aí para trabalhar a nossa memória Porque como eu disse para vocês antes, em outros vídeos O curso de teatro, até chegar nessa fase de ter um texto para decorar Ele é feito por várias dinâmicas, por vários jogos, por vários exercícios Que vai trabalhando mesmo a nossa capacidade aí de decorar, nossa percepção Vai trabalhando a nossa escuta, trabalhando a nossa voz Várias coisas, todos os jogos no teatro tem um objetivo E o jogo que eu vou ensinar hoje para vocês Tem esse objetivo de trabalhar a memória Praticar, colocar o cérebro aí Forçar o cérebro um pouquinho para a gente ir forçando o nosso cérebro Para lembrar das coisas E assim ampliar a nossa capacidade de gravar Para ficar muito mais fácil na hora de a gente fazer, decorar um texto Na hora que der aquele bifão para a gente que a gente tem que decorar Tá bom? Então, o jogo que eu vou ensinar hoje para vocês Chama-se Minha Tia Foi a Feira Eu não sei porque chama assim, já vi outras versões desse jogo Mas eu sempre aprendi desta forma Então é assim que eu vou passar para vocês Esse jogo, geralmente, ele é feito com mais pessoas O teatro, a maioria das coisas, é feito em coletivo Por isso a gente está enfrentando um desafio aí Neste momento de pandemia Para a gente conseguir reinventar as coisas Então eu vou deixar duas versões para vocês desse jogo A primeira versão, se vocês tiverem pessoas na casa de vocês Aí, sei lá, os familiares, os amigos Alguém que está aí junto neste momento de pandemia Que está convivendo junto, daquelas tardes tediosas Pode chamar a galera e aproveitar para se divertir Para fazer essa brincadeira, para jogar E trabalhar também a memória e trabalhar no teatro Se não tiver ninguém Ou não tiver ninguém disponível para jogar Ou a pessoa fala Ah, não está afim Tudo bem, fica calmo Que eu preparei uma nova versão Específico para a pandemia Para você conseguir fazer sozinho E ainda assim Se divertir, se desafiar E trabalhar a sua memória Então vamos lá A primeira versão deste jogo Que é Você vai falar Minha tia Imagina que tem mais pessoas envolvidas Então a gente vai fazer uma roda de pessoas É sempre bom trabalhar em círculo Porque a gente consegue olhar no olho das pessoas Isso também ajuda para memorizar Na hora de falar Ver a imagem Lembrar quem falou cada coisa E aí nesse círculo vai começar A primeira pessoa vai começar e vai falar Minha tia foi à feira e comprou banana Por exemplo Pode ser o que quiser Comprar na feira A segunda pessoa vai falar Minha tia foi à feira e comprou banana e abacate Então ela vai repetir a fruta que eu falei E falar um novo item Pode ser uma fruta, um legume Uma verdura O que a pessoa encontrar na feira Aí então vai falar O da pessoa anterior Mais o dela A terceira pessoa vai falar O da primeira pessoa O da segunda E o dela E assim vai indo sucessivamente Então se eu falei Minha tia foi na feira e comprou banana A pessoa que está do meu lado vai falar Minha tia foi na feira e comprou banana e abacate A pessoa que está do outro lado vai falar Minha tia foi na feira e comprou banana, abacate e melancia E assim vai indo até ver onde a pessoa gravou todos os itens que foram falados E vai ficando bem mais difícil lá pra frente É, muito bem Mas não vale anotar no papel Não vale anotar no celular Não podemos nos boicotar Porque até pra que funcione o exercício Você precisa levar a sério E não roubar E não se boicotar Então fazer de verdade Tentar mesmo forçar a memória Muitas vezes vai esquecer Aí quando errar Quando a pessoa errar Se tiver bastante gente Pode ir saindo Eliminando as pessoas E ver quem sobra Ou se... Ou voltar desde o começo Então errou Volta desde o começo Começa de novo Com novas frutas Novos legumes E tudo mais Essa é a versão pra você jogar Se tiver mais pessoas Que com certeza é mais divertido Porém Se não tiver mais pessoas Se não tiver ninguém disponível Pra fazer o jogo com você Você ainda assim pode fazer sozinho Então a versão de Minha Tia foi na feira Adaptada pra pandemia Funcionando da seguinte forma Eu peguei e anotei algumas Você pode anotar muito mais Eu anotei algumas só pra dar o exemplo Anotei algumas frutas e legumes Nesses papeizinhos Tangerina Minha letra não é muito bonita não Mas Só pra vocês verem Outro aqui Goiaba Muito bem Aí você anota todas as frutas Legumes, verduras O que você quiser Você embaralha tudo E coloca dentro de um saquinho Eu escolhi uma latinha Vou colocar tudo aqui dentro E aí O que eu vou fazer? Eu vou tirar um papel Sem ver Vou ler Eu tirei Alface E eu vou falar Minha tia foi à feira E comprou alface E eu vou jogar esse papel fora Não posso mais olhar esse papel Nenhum momento Senão Eu não vou estar trabalhando Meu cérebro Eu não vou estar trabalhando Minha memória E não vai adiantar nada Vou pegar outro papel Vou ler E eu vou juntar A primeira palavra Com a segunda Então vai ficar Minha tia foi à feira E comprou alface E beterraba E joguei A beterraba fora também Ou papelzinho Que está escrito beterraba E vou pegar outro Minha tia foi à feira Comprou alface Beterraba E laranja E assim você vai fazendo Isso você tem que fazer Quanto mais papéis você fizer Melhor é Para você exercitar a sua memória Vai chegar uma hora Que vai ter uma lista imensa De produtos Para você lembrar Se você errar Não tem problema Começa tudo de novo E cada erro Você está Tendo uma nova chance De um aprendizado Para forçar a sua memória E isso vai expandindo Para quando você tiver Que decorar um texto Para quando você tiver Que gravar coisas E isso funcionar Muito melhor Ser muito mais tranquilo Então aproveite Este vídeo Aproveite essa brincadeira Tente jogar Com mais pessoas Se não conseguir Não deixa de fazer Faz aí na versão Pandêmica Da minha tia foi à feira Escrevendo as frutas Nos papéis E vai fazendo isso Com frequência Você vai ver Que a evolução Que você vai ter Em relação a lembrar Das coisas Fazendo um pouquinho Por dia Ou fazendo Com uma certa frequência Sendo gostoso Sendo leve Você vai notar Que às vezes No começo Foi mais difícil Mas lá na frente Você já está bem melhor Tá bom? Então essa foi A nossa dica teatral De hoje Na verdade O nosso jogo Teatral de hoje Minha tia foi à feira Para trabalhar A nossa memória Muito obrigada Espero que vocês Tenham gostado Da dica Fiquem em casa Neste momento Tão difícil Mas fiquem em casa Quem puder ficar Se cuidem Logo mais Estaremos todos Bem juntinhos Assim Para a gente fazer Aulas presenciais Incríveis Muito obrigada Um beijo Fiquem bem Música Música Legenda Adriana Zanotto